Olá gente, mais uma receita simples. Eu venho falando com vocês esses dias que eu ia ensinar vocês a reaproveitar essas rebarbas que a gente corta do sabão, tem uns que são mais duros, a gente pode guardar para poder fazer sabão em pó, como é o caso desse aqui, tá vendo? Eu guardo em saquinhos separados. Tem outros, já tenho bastante tempo aqui, porque o meu, ó, esse aqui já ficou até mais grudadinho, porque sobrou rebarba, ficou ali no lugar úmido e ele ficou assim. Tem aqui, ó, sabão de sal e açúcar. Então, eu vou passar para vocês dicas, né, de que vocês podem estar fazendo, ó. Tem outro aqui, ó, que eu fiz também, bicarbonato, tem esse aqui, bem antigo, ó. Eu já estou preparando ele para fazer sabão em pó, como é que ele está, ó. Estou deixando ele no sol. Então, tudo isso a gente pode fazer e reaproveitar com aquele pedacinho que a gente corta do sabão para fazer a correção. Só que agora nós vamos fazer um sabão líquido, ou um detergente líquido, se vocês preferirem assim, para dar brilho nas panelas, tá bom? Então, a gente vai colocar uma quantidade, tá, aqui desse sabão. Eu vou colocar desse aqui mesmo. Eu já tenho a medida, já, já pesei, já mais ou menos, já sei, tá, gente, quanto tem. Então, não precisa nem ficar preocupados. Ah, mas ela colocou sem ela, ela pesar, não. Mas a gente pode até colocar aqui para vocês não, não, criarem dúvida nenhuma. Eu quero colocar 400 gramas. De 400 a 800 gramas eu coloco. Ah, mas como é que a gente vai saber de arroz? Bom, eu costumo colocar, gente, sempre quando eu coloco aqui, no meu tem aqui, como eu uso como o sabão, a soda, é grão, eu costumo colocar de arroz, tá, gente? Então, eu costumo colocar de arroz. Então, eu vou colocar aqui, botar mais um pouquinho, botar desse aqui, ó, que tá bem paçocadinho. Como se fosse duas barras aqui, tá, aqui, ó, aqui, ó, potinho desse aqui. Vou ser 4 litros d'água, gente. 4 litros d'água, tá, mas só que eu não vou, é, ferver a água. Vou colocar aqui já, ó, que tem 2 litros, tá? Eu vou colocar aqui meio litro, desculpe, meio litro e vou levar ao fogo. Quando tiver derretido, eu volto com vocês pra que a gente acrescentar os outros ingredientes, tá bom assim? Então, vamos lá. Voltando, gente, super rápido, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, 60 gramas de açúcar. Eu poderia colocar a glicerina, tá? Eu tenho a glicerina bidestilada, mas eu preferi colocar o açúcar. Pra essa quantidade, tá, gente? Vou colocar aqui na panela mesmo. Aqui eu já tenho meio litro, com 400 ml, ou 400 gramas de sabão caseiro. Agora, gente, aqui a gente pode colocar óleo caseiro ou óleo de rícino. Duas colheres de óleo de rícino. Ou azeite. Tá? Mexer. Vai dar um brilho ótimo. Ah, mas se eu for lavar a roupa, pode colocar também, não tem problema nenhum, não. O azeite, ele entra dentro de você e não te causa mal. Ah, mas o óleo mancha. Eu tiro mancha com óleo. Tá? Então, aqui a gente vai dar um pequeno choque térmico. Aqui tem dois litros e meio. Ou melhor dizendo. A gente tem um litro e meio. Minha palininha, vocês já conhecem já. Não se preocupe que eu não misturei, tá? Eu sei qual tipo de sabão que eu coloquei aqui. E aí Vou bater com essa escumadeira aqui, que fica melhor. Ainda vou colocar mais água, tá gente? Aqui tem um total de duas, dois litros. Olha só. ó porque primeiro eu fiz com dois porque você tem que saber depois dessa batida aqui que a gente tem que ver se vai acrescentar os outros 2 litros de água vocês veem que eu não acrescentei nada mais do que açúcar então você pode deixar descansar se você quiser ou aqui já está pronto o seu detergente ou o seu sabão líquido isso aqui eu estou ensinando a vocês a vocês aproveitarem aquilo que vocês cortam que nós cortamos no caso para poder plastificar para poder vender então você não joga fora você coloca no saque separado escreve sabão de sal sabão de sal com açúcar porque quando você for preparar o seu detergente você já vai saber o que você vai fazer tá eu aqui vou colocar um pouquinho só de corante para vocês verem como é que dá para a gente fazer o detergente para vender só um momento voltei gente olha só como eu faço tá pra mim pra dentro de casa esse vidrinho aqui um pouquinho tem hora que ele cai muito tem hora que cai pouco ó vou botar o verde você coloca no frasco agora eu gosto nessa ui botei até um pouquinho demais eu gosto e ele não muito grosso nem muito rápido então olha só se você quiser se botar ele mais escuro ficaria é um corante é colocar um pouco mais escuro se você colocar mais água e não vai ficar grossinho tipo parecido com de mercado tá então aqui eu tô passando pra vocês uma dica do que eu costumo fazer tá eu vou dar uma engarrafada aqui rapidinho certo eu vou engarrafar vou pegar aqui ó potinho minha garrafa já tá aqui do lado a gente não vai demorar não se preocupa não porque engarrafar é super rápido eu vou mostrar vocês aqui agora não precisa mais disso porque nós estamos mais com panela deu quase três litros de detergente só com aquela barbazinha com aquele reboco e o que que a gente colocou aqui três colheres de açúcar né que dá três nem nem três duas colheres de açúcar cheias de sopa você pode colocar uma duas colheres de de óleo de rícina ou de azeite ou de óleo de oliva se você não tiver se você não quiser usar o açúcar você pode usar a glicerina porque também ajuda também substitui o óleo tá agora eu vou pegar como esse sabão aqui já está curado tá eu vou até fazer nessa panelinha aqui mesmo vou pegar um pouquinho de água e vou mostrar a vocês como é que faz espuma tá bom só um momentinho e já tô voltando vamos fazer o teste da espuma vamos fazer o teste da espuma aqui tem um pouquinho de corante que é bom que a gente vê ó André eu queria que você fizesse uma panela você colocasse uma esponja isso aqui gente a gente pode usar como sabão líquido ou como sabão ou como lava louças certo aí vai ser a opinião e a escolha de vocês ó soca um pouquinho e aqui a gente tá pegando corante a gente vê ó entra aqui eu vou colocar aqui ó aqui lá tem um pouco então ali nós fizemos quatro garrafinhas eu vou colocar pra vocês quatro garrafinhas de detergente e se quiser lavar roupa vão ver tem mais água aqui e tem a nossa panelinha aqui né galinha de guerra que ainda tá com sabãozinho aqui então a gente tá economizando vamos ver como é que fica se eu fosse lavar roupa ó então gente é um dois e um ah mas e o óleo a gente que você colocou ficou tão insignificante aqui mas é importante que você coloque tá porque se você for pegar uma panela vai dar um brilho certo e nós precisamos quando nós nós fazemos sabonetes sabões de óleos essenciais é necessário que a gente tenha tá tudo isso então gente ó faz muito espuma e com certeza dá brilho em panelas mas eu vou fazer um testezinho rapidinho pra vocês não ficarem em dúvida comigo certo voltei gente ó minha esponja tá aqui vou virar só um pouquinho aqui pra vocês poderem ver não sei se vocês vão conseguir ver mas que eu vou virar eu vou ó pronto tá aqui onde eu esquento a minha água como vocês sabem que a água aqui é de poço né então toda vez que a gente ferve fica essa coisinha assim amarela aqui por fora nem tanto que eu costumo mas eu vou dar de um lado só pra vocês poderem ver não consigo gente não tem que perder tudo já eu abro já ah não tem que decidir isso é um detergente isso é um esse é um sabão líquido um detergente líquido que você serve pra você lavar a louça olha tá dando pra vocês verem direitinho tá bom fiquem com Deus gente tá aqui como eu falei pra vocês que ia dar quatro garrafinhas de detergente ó já tá pronto pra usar eu vou fazer mais devagar que eu fui muito depressa e alguém pode reclamar né então vamos aqui usar aqui ó não sei se tá aberto aqui vamos ver se tá aberto ó tá seca tá bom a gente pode passar aqui ó um pouquinho isso gente é um detergente caseiro que se você quiser também pode usar tá pra lavar alguma peça alguma coisa que você queira dá pra lavar tá eu aqui lavo então por aqui vocês vem assim que faz espuma não coloquei no rio tá bom agora a gente vai tirar uma foto bonitinha vai limpar o ambiente de trabalho certo fiquem com Deus muito obrigado por tudo engraçado ficou um de cabra marca né gente interessante um beijo enorme para vocês tá bom ee